Salve meu irmão, salve minha irmã, seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Segredo na Bíblia. Se você tem afinidade com a Palavra de Deus, se você tem afinidade com momentos de orações, de conexão a Deus, ao Pai, ao nosso Deus Todo-Poderoso, se inscreve nesse canal. Lembrando sempre que o nosso canal não é um canal religioso, é um canal cristão. Então, a religião, observe que ela segrega muitas pessoas. Você pode ter sua religião, cada um segue o caminho que achar melhor, mas lembre-se, o caminho não é a religião, o caminho é Cristo. O caminho para o Pai passa pelo amor de Cristo. Então eu te convido, neste momento, a entrar em oração conosco, a entrar em sintonia com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa oração da manhã, hoje é uma manhã de sexta-feira, mas essa oração pode ser feita a qualquer dia. A qualquer momento, eu sempre trago no começo da manhã, porque é o início do dia. E é sempre bom começar o dia com oração, para que o dia possa fluir de uma forma mais abençoada, para que nós possamos ter maiores possibilidades e mais energia para viver o nosso dia de forma intensa, abençoada, feliz e muito tranquila. Porque essa é a vontade de Deus, que a gente tenha intensidade, no sentido de viver bem, para que a gente tenha paz de espírito. Então vamos orar neste momento, meu Pai, meu Deus, neste momento, Senhor. Eu me uno, Pai, a essas pessoas, para aclamar, meu Pai, por cada uma delas. Tu dizes na Tua Palavra, meu Deus, que onde um ou dois se fizerem presentes em oração, Pai, ali Tu estará. E ali, Pai, milagres ocorrerão. E eu venho te pedir, meu Pai, nesta manhã, que o Senhor abençoe, Pai, a vida deste homem, dessa mulher, desse jovem. Que o Senhor abençoe, Pai, a sua vida financeira. Que o Senhor abençoe, meu Pai, a sua vida conjugal. Principalmente, meu Deus, que o Senhor abençoe o coração dessa pessoa, Pai, que é de onde emanam os sentimentos. E o nosso maior vínculo, Senhor, de conexão contigo, são os nossos sentimentos. Um coração impuro, um coração cheio de maldade. Se afasta de Ti e não manifesta o Teu amor em nada, Pai. Por isso, eu te peço, Senhor, abençoe o coração de cada um de nós, Pai. O meu e de todos os homens e mulheres que oram comigo agora. Porque é através do coração, Pai, e dos bons sentimentos, que nós nos ligamos a Ti verdadeiramente. Eu te peço, meu Deus, que afaste do caminho dessas pessoas, todos os malfeitores. Sejam eles bandidos, ladrões, foqueiros, pessoas com más intenções, pessoas viz. Que o Senhor afaste, Senhor, essas pessoas da vida de todas elas, Pai. Até, Pai, um simples fofoqueiro com a sua língua venenosa pode causar danos, Pai, na vida de uma pessoa. E a Tua palavra também diz isso, meu Deus. Pois eu te peço, trabalha na vida dessa pessoa agora, meu Pai, para que todo o mal possa se afastar. Trabalha, Pai, na vida deste homem e dessa mulher, Pai, para que ela possa andar em saúde, meu Pai. Se o seu corpo, Pai, tiver são, que assim ele se mantenha, Pai. Se porventura, Pai, alguém aqui está convalescendo em doenças, Pai. Que a Tua graça, Senhor, entre na vida dessa pessoa. Cristo, Pai, já pagou os nossos pecados na cruz. As nossas pisaduras, Senhor, foram saradas, Pai, pelo amor de Cristo na cruz. Não há mais, Pai, a necessidade de nós perecermos, Senhor. Nós temos, sim, Pai, momentos, Pai, momentos de fragilidade, onde podemos, Pai, não estar muito bem. Mas isso não pode se perpetuar, Pai. Se isso se perpetua, a nossa fé que está fragilizada, Pai, porque a Tua vontade, Senhor, é que nós possamos andar radiantes, radiantes em saúde, radiantes em amor, radiantes nas boas relações familiares, no nosso emprego, no nosso trabalho, na nossa escola. Assim é a Tua vontade, meu Deus. Por isso, Pai, aqui, Pai, eu Te agradeço por essa oportunidade, Senhor. E está orando em prol dessas pessoas, meu Pai, para que dentro, Pai, em breve, elas possam, Pai, andar saradas, Senhor, de todos os Seus sofrimentos, sejam eles físicos ou emocionais, Pai. E como dói, Pai, as dores da emoção, Pai. Abençoa, Pai, qualquer pessoa que neste momento, Senhor, tenha pensado bobagem, Senhor, em relação à sua própria vida. Pai, o dom de viver, Pai, é um dom sem medidas, Senhor. E aqui eu Te agradeço, Senhor, pela vida de cada uma dessas pessoas, meu Pai. Como é bom viver, Senhor. Viver, meu Pai, é a maior sinal de graça que Deus pode nos dar. Viver, Senhor, é ter a oportunidade, meu Pai, de caminhar contigo a cada dia, Pai. Ver o sol nascer, Pai, é uma nova oportunidade. E eu Te peço, Senhor, abençoe imensamente, Pai, a vida dessa pessoa, Pai. O fato dessa pessoa estar orando aqui, Pai, junto conosco agora, Senhor, já é um sinal de fé, meu Deus. Na Tua palavra, no Teu amor, já é um sinal de fé, meu Pai. Que dias melhores, Pai, estão chegando. Muito obrigado, Deus. Por tocar no coração dessa pessoa agora, Pai. Eu sei e eu sinto, meu Deus, que o milagre, Pai, está entrando na vida dessa pessoa. Que o milagre, meu Pai, está se fazendo presente, Pai. Agora, eu Te agradeço imensamente, Senhor. Te agradeço, Pai, por este momento de oração, Pai. Pai nosso que estás no céu e em toda parte, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua santa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. E perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, ó Pai. Mas livra-nos do mal, porque só em Ti, meu Deus, brilha a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Muito obrigado, meu Deus. Que coisas boas estão ocorrendo na vida de um irmão, na vida de um semelhante. Neste momento, ó Deus, vamos orar, meditando, no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me, meu Pai, para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me, Senhor, pelas veredas da justiça, por amor do Teu nome. E ainda, Pai, que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Porque Tu estás comigo, ó Deus. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordará. Bondade e misericórdia, meu Pai, certamente me seguirão todos os dias de minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. e paymenthe my heart no Brasil, pois você nunca tinha medo de se manter real. Se eu tiver64X é um poder cumprimento.